Quero também dar uma terceira notícia que eu considero importante, senhor presidente. Na quinta-feira passada, os senadores e deputados que compõem a bancada do Rio Grande do Sul e ainda os prefeitos de Canoa, Jair Jorge, de Sapo, Caia, Belim e outros, num total de 25 participantes, estiveram em audiência com o ministro do Nascimento, lá no transporte, em atenção ao interesse do nosso Rio Grande. O assunto que levou a todos lá foi, na conversa com o ministro do Transporte, a implantação definitiva da Redovia 448RS, trecho BR-116RS e 118RS, obra orçada em R$ 800 milhões, a qual, pela sua envergadura social e valor, ocupa, juntamente com as obras do Trens Urbi, o status da maior obra com investimentos do governo lá no meu estado. É a chamada Rodovia do Parque, que vai ligar praticamente de São Leopoldo, passando por Canoas, a cidade onde resido, chegando então a Porto Alegre. Hoje, para você chegar de Canoas a Porto Alegre, no momento de pico, ou do rango, como a Guziz, ou do momento de mais fluxo, você chega a levar duas horas. E com a chamada Rodovia do Parque, você vai fazer esse trajeto no máximo em 15 minutos. Registro ainda, Sr. Presidente, porque isso demonstra que a união de forças políticas e sociais para o bem do Rio Grande se fazem na hora necessária, demonstrando também a responsabilidade do governo federal com o nosso estado, independentemente de quem seja o partido que esteja no governo. Obrigado, Sr. Presidente.